E vai ser velado hoje em Itabuão da Serra, na Grande São Paulo, o corpo do policial Eduardo Brasolim. Ele morreu após ser baleado durante uma discussão com policiais militares no litoral paulista. Tudo aconteceu na frente do filho da vítima e na entrada de uma delegacia. Uma discussão entre policiais que terminou em morte. E aí, Ricardo? Vai zoar a cara não, mano! Tudo começou neste bar, na frente de uma praia do Guarujá, no litoral paulista. O filho da vítima, que prefere que a identidade não seja revelada, bebia com amigos quando um dos colegas foi detido. A abordagem foi registrada pelas testemunhas. O filho ainda afirmou que o amigo foi agredido. A polícia disse que o rapaz resistiu à abordagem, o que obrigou o uso da força. Logo em seguida, o jovem foi pedir a ajuda do pai, Eduardo Brasolim, que era policial civil. Os dois foram juntos até a delegacia. No local, começou uma nova discussão. Quando chegou as viaturas com esse rapaz, o Júnior, na hora que desembarcaram, um dos policiais já veio tirando satisfação. Houve um entreveiro entre ele e meu cunhado. Nesse momento, meu sobrinho tentou filmar novamente. Quando ele foi aplicado uma chave de braço no pescoço dele, derrubou ele no chão. Meu cunhado foi tentar intervir. Outros policiais acabaram derrubando ele, quando começou um tiroteio. Nesse momento, Eduardo foi baleado e morreu no local. Nenhuma das testemunhas soube informar quem deu o primeiro disparo. O filho ainda disse que foi agredido na confusão e mostrou as marcas de ferimento pelo corpo. O advogado da família da vítima acredita que a abordagem, que terminou com o homicídio, foi motivada por uma rivalidade entre Eduardo e o policial militar envolvido no caso. A polícia civil abriu uma investigação para o caso. As armas dos PMs foram apreendidas e levadas à perícia. A polícia militar também instaurou um inquérito interno. E aí, cara, vai no acarar não, mano. O, 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 o! O, o, o!